Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Hoje a dica é a seguinte, como aumentar os apps do seu iPhone, os aplicativos do seu iPhone. Lembrando gente que essa dica é só para as pessoas iniciantes em iPhone. Se você já é usuário há mais tempo de iPhone, essa dica não é para você, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like que é super importante. Bom, para você estar aumentando os seus apps, os seus aplicativos aí na tela do seu iPhone, você vai vir em ajustes, tá? E chegando em ajustes, você vai vir em tela e brilho. Chegando em tela e brilho, você vai vir em zoom de tela, tá? Se vocês olharem aqui, vai ter zoom de tela. Zoom de tela, visualização. Vocês vão clicar e aqui vai ter duas opções para você. O padrão, que é menor, e o ampliado, que é maior. Verifica também os tamanhos dos apps, tá vendo? Tamanho das notificações, o tamanho dos apps. Então, se você quer que fique maior, você clica em ampliado. Se você quer que permaneça do jeito que está, deixe padrão, tá bom? É só seguir esse passo a passo aí e fazer esse procedimento, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, espero muito poder ajudar de certa forma. E a gente se vê nesse mesmo canal, numa outra super dica. Até a próxima, gente!